Música Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Mais palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Graças a Deus Irmãos e irmãs, nós estamos hoje na primeira Santa C do ano de 2016 E estamos numa etapa muito importante, a igreja tornando gloriosa Que é a visão que Deus tem dado desde que convertemos E o que Deus tem falado nos últimos tempos para o nosso coração É mostrar e revelar aquilo que Ele havia mostrado Que muitas vezes não entendíamos o que eram aquelas visões desde a conversão Estamos agora numa fase importante que é chamada subir os degraus de fé Que leva a ter a natureza de Deus em cada um de nós Que é a etapa que está sendo ministrada, completando hoje na primeira Santa Ceia E também tivemos pela manhã tanto culto profético Como também tivemos o primeiro batismo do ano Já pessoas que desceram as águas batismais hoje No final serão consagradas a Deus Então a leitura que está sendo feita durante esta semana inicial do ano Você pode então abrir na primeira carta É melhor, na segunda carta do apóstolo Pedro no capítulo 1 Onde está sendo a base da mensagem Como Deus tem revelado uma escada Então Ele mostrou o que é Como que devemos subir para alcançar a natureza de Deus em nós Que é o que vai levando a um grande avivamento Então vamos ler, segundo Pedro no capítulo 1 É a leitura que está sendo feita Estamos utilizando a Bíblia Jerusalém Então diz o seguinte, segundo Pedro 1 verso 4 Estamos utilizando essa leitura dessa linguagem É chamada Bíblia Jerusalém Diz o seguinte Pelas quais o Senhor Jesus Nos tem dado grandíssimas heranças Porque somos co-herdeiros em Cristo São preciosas promessas Para que por elas Fiqueis participantes da natureza de Deus em vós Através desta riquíssima herança que Jesus nos deixou E havendo nós escapado da corrupção E das concupiscências que há no sistema mundano E vós também Colocando nisso mesmo Todo o vosso cuidado Acrescentar então Ao início da vossa fé Ou na Bíblia Monfate A base da fé Acrescentar então a bondade Porque a bondade Levará a ter grande conhecimento Da palavra de Deus E o conhecimento de Deus levará A temperança O ministério temperado Na Bíblia Monfate E a pessoa temperada Será levado a muita paciência Ou ministério paciente E a paciência leva a grande piedade A piedade Cada vez mais vai levar A amar a todos Como irmãos E este amor aumentando Levará a termos a natureza de Deus em nós Que é o amor ágape O amor de Deus Que vai se formando em nós Então essa é a leitura Em três Bíblias que lemos Então podeis assentar e palmas bem forte Para louvar e bem dizer O santo nome do Senhor Jesus Irmãos e irmãs Sempre relatamos Da igreja tornar gloriosa Que é uma visão que Deus deu Desde que convertemos Mas devido as dificuldades Para pregar Para falar Ou até determinava A visão Mas não havia muito crédito Mas com o tempo Deus foi iluminando Esta obra Para tornar a igreja gloriosa Por que? É a igreja que vai tornando Segundamente o caráter A identidade A personalidade em Cristo Que é Que está em Efésios 5, 27 A metamorfose Glória em glória Segundo Coríntios 3, 18 Vamos sendo transformados Para Alcançar a natureza de Deus Que o fundamento de Deus é isso Não é só nos abençoar Só querer Que tenhamos o melhor na terra Ou viver como ser humano comum O plano de Deus para nós É estarmos na natureza dele Semelhança dele Reinar com ele Então Deus Enviou Jesus Para restaurar O que se havia perdido Por causa do pecado Então veja bem No momento que a pessoa Aceita Jesus Ele vai entrar No plano de Deus Mas ao aceitar Jesus O que tem que ocorrer? Você tem que prosseguir A maturidade Efésios 5, 27 Fala Da igreja tornar gloriosa Hebreus 6, 1 Que devemos Deixar os rudimentos E prosseguir a maturidade Mas muitas vezes As pessoas não vão adiante Aceita Jesus Por necessidade Ou porque está doente Ou alguém convidou Vai na igreja Vai em outra As pessoas estão aceitando Muitas vezes o evangelho Mas não é tudo Porque é igual Construir um prédio Uma casa Faz o alicerce Mas se O alicerce não for bem feito Se não edificar O prédio Vai ficar só alicerce E não vai Ter muito fundamento Mas a vida cristã Começa no alicerce E vai fundamentando Como está em Judas 20 Edificando a vós mesmo Orando o espírito Mas se o alicerce Não for bem feito Logo Pode fazer uma casa Mas ela cai Não resiste Por isso que tem Sete maneiras de pregar O evangelho Nunca esqueça isso Filipenses 1, 15 Uns vão pregar Para o comércio Ou seja Faz comércio Do nome de Jesus Para obter dinheiro Riqueza E sucesso financeiro Isso tem para todo lado Prega para o comércio Prega para o contenda Ah vou abrir uma igreja Porque aquela abriu E vou abrir uma também Para mim Isso já ocorria Dentro do apóstolo Paulo Prega por contenção Ou seja Por competição Por heresias Para viver doutrinas heréticas Que o inimigo vai induzindo Prega por legalismo Ou seja Mistura a lei Do velho testamento Com a graça Aí mistura Doutrina humana Com o evangelho Tudo isso é influência Demoníaca Mas devemos pregar Segundo a mente Cristo Filipenses 1, 15 Mas por que Que tem muito tipo De evangelho Deus mandou o trigo puro Por isso que Quando convertemos Deus deu a visão De um campo Muito grande de trigo Virava pessoas E o campo Era puro Mas Deus foi mostrando Que o trigo Pode se contaminar Por coró Por joio Por pulgão Por cerveja Que já foi outras mensagens Já dadas Mas quando A pessoa Ouve o evangelho puro Ou até mesmo o evangelho Que está contaminado Mas se ele Orar Se ele buscar O Espírito de Deus Ele não ficará Contaminado Porque o Espírito de Deus Vai fazer de tudo Para tirar as contaminações Joio, pulgão Percevejo O que seja E o trigo Vai se purificando Então o grande princípio Do trigo Ficar puro Sempre é relatado 1 Coríntios 15 51 Toda passagem Que Paulo declarava Oro todo dia Para morrer É a oração Que as igrejas Não fazem Os ministérios Não fazem Campanha Para morrer Faz para ter Comércio Para arrumar Casamento Para ter empresa Para arrumar dinheiro Não que não pode ter Por que tem que orar Para morrer Porque quanto mais O homem adâmico morre Mais o Espírito de Deus Atua Aí vai A fé Fundamentar O que atrapalha O trigo É a raça adâmica Que dá legalidade Para demônio Então muitas igrejas Se contamina Porque mantém A raça adâmica Mas se toda igreja Fizer campanha Para a morte Do homem adâmico Fazer todo dia Uma oração Ou campanha Vamos fazer Campanha Para matar O homem adâmico O que vai ocorrer Vai acabar A opressão mental Vai acabar Os desejos Sexual Perturbado Os roubas Corrupção Os enganos Todo dia Temos que saber Que o pior inimigo É a raça adâmica É nós mesmo Mas se o homem adâmico Vai morrendo O Espírito Santo Vai transformando Aí a fé Vai ficar Um alicerce Puro em Cristo E aí a fé E aí a fé pura Vai mudar O caráter A identidade A personalidade E vamos Encontrar Para matar O homem adâmico E isso vai Fazer a fé A lei Então é orar No Espírito É orar Para si mesmo Morra eu Eu tenho que morrer Se o homem adâmico morrer A mente se restaura Acaba as perversões Sexual A opressão É uma luta Entre o Espírito E a carne Então ore Então ore para morrer Que você vai ver Resultado Se não A raça adâmica Vai ficar sempre doente Oprimida E a raça adâmica Dando legalidade A demônio O evangelho Se contamina Mas se a fé For aperfeiçoada Você vai passar Para o segundo nível De fé Então tudo isso Que foi pregado Nesses anos Que tivemos a liberdade Para a igreja gloriosa Foi só o primeiro degrau Tudo isso Que você ouviu Pessoas saíram Nem ficou Ou nos voltaram Ou estão até hoje Tudo que foi pregado Desde que estamos falando Da igreja gloriosa É o primeiro degrau Rejeição Pessoa Não dá crédito em nós Ou até o ministério Nos excluiu Para não Ter mais ligação Então estamos aqui Na ordem de Deus Porque o que recebemos Foi No primeiro tempo Da nossa conversão Quando Deus nos chamou Sempre relato a história Mas é árduo Orar para morrer Mas é aí que vai ter A verdadeira vida Então quando faz isto Completa o fundamento Ou seja Aí pode construir o edifício Então sobre a fé Então Pedro escreveu Vós Tenha herança As promessas São coerdeiros Para alcançar A natureza divina Então nós temos herança De tudo em Cristo E a principal É a natureza De Deus em nós Mas para isso Tem que subir Os degraus de fé Então ao ter A certeza Que você está mudando Transformando Orando O homem adâmico Não preocupar Com as bênçãos Porque temos a herança Logo o Espírito Santo Te leva o segundo degrau Então esse segundo degrau Chama bondade O que é a bondade? Em outras bíblias Está virtude Foi falado claramente Que a bondade É a disposição Que Deus vai te dando De chegar perto de alguém De confortar De exortar E edificar alguém É a bondade A pessoa Querer que o outro Melhore Prospere Então exorta Conforta Edifica Não é que é pregado O nosso desejo É que todos Tenham A natureza divina Então conforta A pessoa Edifica E exorta Para matar O homem adâmico E conforta Que é para todos Ser semelhante de Cristo Romanos 8,29 Deus não tem Ninguém predileto Todos é para ter A mesma herança Em Cristo Então não é Esse maior E esse menor É todos Serem abençoados Então o segundo degrau É a pessoa Que já vai Tendo a visão Que tudo Já nos foi dado Em Cristo E ele vai Confortar alguém Exortar E edificar Para mais O Espírito Santo Operar Porque se a pessoa Recebe a visão De Deus E ele guarda Para ele Ele não vai subir Num segundo degrau Mas a pessoa Que já vai entendendo Ele quer que o outro Aprenda Deus nos chamou Semelhança dele Temos toda herança Ele nos exorta Para matar O homem adâmico Orar no Espírito Logo você já vai ver Muita herança Vindo No segundo nível De fé A herança Começa a ser liberada Já falamos Que todos somos Coerdeiros em Cristo E quando então Você vai Praticando isso A bondade Vai te levar Ao conhecimento Salmo 25 Declara Que quanto mais Teme a Deus Mais ele revela A palavra A palavra vai ficando Escrita nas tábuas Do coração Foi ali também Na carta Aos hebreus Que o Senhor Escreve a sua palavra Nas tábuas do coração Ninguém vai falar Conhece a Deus Conhece essa promessa Conhece Essa verdade Cada um Já vai ter A mesma interpretação Da palavra Então veja bem Isso vai levando A palavra A tornar viva Você não vai viver Mais pro sentimento Pelo que o outro falou A palavra fica Rema Revelada E a palavra Não volta vazia E vai cumprindo O que Deus quer Então muitas vezes Você vai encontrar Pessoa doente Aflita Problemática E essa pessoa Precisa De uma palavra Rema naquele momento Como Jesus falou Com a figueira Figueira Ninguém vai comer Mais fruto de ti E a figueira secou Porque a palavra Que saia de Jesus Era viva Ela libera E ela cumpre Esse é um terceiro nível De fé Que é pra todos nós também Muitas vezes você fala A palavra pra alguém Prega Vai orar no hospital Vai falar com alguém Fala E nada ocorre Entra no ouvido Sai no outro Justamente porque A palavra Pra funcionar Ela tem que estar Nesse nível Nesse terceiro Degrau de fé Mas saiu já do primeiro Passou o segundo Tá no terceiro Então aí o avivamento Vai operando Onde você vai Liberar a palavra Ela não volta vazia Ela vai cumprindo E quando a palavra O que eu posso fazer Também não me domina Seja prazer sexual Desejo de comida De prazer De alegria Satisfação Você pode ter Mas isso não te domina É o temperamento É o ministério temperado A pessoa Tem o domínio Da língua Da palavra Dos desejos E nada o domina Porque aí Você vai entrar Numa situação De grande vitória De ser temperado De ser uma pessoa Que nada te domina E vai alcançar Muitas bênçãos Muitas pessoas Que não largam Vício de droga Muitas pessoas Que não conseguem Sair Da mente Perturbada Sexual Muitos problemas Que surgem De homossexualismo De opressão De domínio De pedofilia De incesto Sexo Entre familiares É uma perversão Que tem pra todo lado Nas igrejas Como Paulo enfrentou Na igreja aos coríntios Incesto entre A madrasta E o filho Ou afiliado E Paulo então Já que ele estava Nesse nível de fé Ele determinou A palavra E aquela Questão Se resolve Quando a pessoa Tem o temperamento Controlado Ele pode liberar Uma palavra E resolver esse problema Mas veja As igrejas Não estão enxergadas Nesse nível Por isso que está Se arrastando Os problemas De droga De perversão sexual Ah eu nasci assim Vou continuar assim Não É porque A igreja Não alcança Um nível De avivamento E muitas coisas Não estão se resolvendo Porque o fundamento Lá está errado Está contaminado E para chegar Nesse nível De ter a natureza De Deus O fundamento Tem que estar Adequado Agora se você estiver Pregando o evangelho Para o comércio Para o contenda Para o fingimento Para o vanglória Para o legalismo Nunca sobe Os degraus De fé Vai falar Que crê em Jesus Mas fica Só falando Mas um evangelho Contaminado Não vai ser levado A bondade Não vai ser levado A temperança Não vai ser levado A paciência A virtude A palavra viva Vai ficar No meio do caminho Então quando a igreja Se aperfeiçoa Ela vai alcançando A natureza de Deus Mas isso é para todos Todos nós subindo Os degraus de fé Vai ter vida Sendo alcançada De forma Sobrenatural Cada nível Alcança Muito tipo de gente Outros que não seriam Alcançados De outras maneiras Veja Como Que Deus Evangelizou A África Através Do eunuco Da Etiópia Que estava em Jerusalém Então ele estava Na carruagem dele E Felipe Cheio do Espírito Santo O que o Espírito Santo Fala para essa carruagem Bate na porta Entra lá Veja bem Foi ele que quis parar A carruagem Ele que evangelizou Ele que mandou Fazer uma campanha De cura e milagre Para o homem aceitar Não O próprio Espírito de Deus Mandou ele parar A carruagem Bater na porta E falou Vim entrar aqui Porque Deus mandou E o que você está lendo Está falando de Jesus O Salvador O Filho de Deus Aquele que te ama E quer que você Seja semelhança dele E você vai anunciar Essa palavra Onde você for Então o homem aceitou Na hora E parou ali De pregar para ele E falou Eu quero batizar agora Então veja que o evangelho Foi para a África Pelo núcleo da Etiópia Como que Deus usou Felipe? Porque ele subiu O degrau de fé Havia o ministério da bondade O ministério da virtude Hoje Só fica dependendo O apóstolo O bispo missionário Fazendo propaganda Aqui e acolá Só contando testemunhos Só falando da necessidade Da pessoa E muitas vezes É embuste É engano Muitas vezes É só conta O que agrada As pessoas E um evangelho Muitas vezes contaminado Que não leva a conversão Leva a engano Porque tem pessoas Que falam Não, mas Eu estou no espiritismo Faz também lá Ah, mas eu estou no islamismo Faz sinal também Por que que faz sinal Em outros locais? Porque o mundo jaz no maligno O inimigo tenta imitar os dons O inimigo imita até pessoas O inimigo faz de tudo Para enganar Mas quando a unção é liberada Desmascar o mal Por isso que o primeiro nível de fé A pessoa pode se contaminar Se ele não reagir Ele começa a ouvir evangelho legalismo De porfia, de emulação Mas se ele todo dia falar Senhor Eu quero andar no espírito Eu quero o trigo puro Senhor, eu quero orar Para a minha morte Por isso que as igrejas Que estão contaminadas Não oram para o homem adâmico morrer Porque se não Se o homem adâmico morrer O diabo para de atuar Aí o Espírito de Deus Vai atuar e trazer luz A palavra E a pessoa vai ficar esclarecida É isso Que falávamos sempre ao ministério Temos que orar para morrer O homem adâmico Fazer oração para a morte Todo dia Campanha para morrer E não ficar fazendo campanha de sacrifício Só pedindo dinheiro Só fazendo sacrifício Só legalismo E seu inimigo vai entrar no mata A raça adâmica E o encontrinho de três dias Não mata a raça adâmica Nem na sombra É questão de orar e orar É ter pessoa no Espírito Que vai mudar a história Então é o avivamento É assim Então quando chega No temperamento controlado A pessoa fica tão controlada Que nada o domina Aí ele torna a pessoa O ministério paciente O que é o ministério paciente É o ministério que quando você está Atravessando luta Labuta Sofrimento Crises no Brasil Crise política Crise da família Crise do governo Crise das igrejas Crise para todo lado Todo mundo descontente Os filhos Os parentes Os vizinhos Você não encontra ninguém contento Todo mundo reclamando Todo dia xingando Blasfemando Todo mundo É Abalado Aí Só Quem chega no ministério paciente Que vai ter solução É o exemplo que foi pregado De Moisés Moisés Tirou o povo do Egito Atravessou o mar vermelho Fez maravilha Dez pragas no Egito Maravilha Poder Avivamento Começou Mas chegou De novo O mesmo problema Acabou a água No deserto E então O povo falou Acabou a água Não tem água Moisés nos trouxe aqui pra morrer Cadê Deus E eles já tinham visto o milagre Saí do Egito Recebeu os dez mandamentos Tanta coisa E mesmo assim Estava murmurando de novo Então Deus fala Moisés Pega o seu cajado Encosta O cajado na rocha E vai sair água Mas Moisés Estava tão nervoso Moisés Estava tão agitado Então Muitas vezes As pessoas ficam agitadas Nas igrejas Como pastor Como missionária No trabalho Como mãe Como pai Muitas vezes agitado Como dono da empresa E você quer tomar uma decisão Rápida E enérgica E muitas vezes Vai apiorar a situação Assim ocorreu com Moisés Ele parou o nível de fé dele No nível da paciência E ele pega o cajado E bate na rocha Sai água Aí Deus fala Moisés Agora tu não vai entrar Mais na terra prometida Você vai morrer Você vai morrer no deserto Vai ser salvo Mas não tem mais como Te colocar na terra prometida Porque eu seria glorificado E o povo se converteria hoje Porque essa maldade de Israel Essa murmuração Esse mal Ia acabar hoje Era só você colocar O cajado na rocha Sairia água Aí eu ia falar Várias vezes a mesma coisa Várias vezes a mesma situação Mas eles iam sair água de novo E aí Eles iam glorificar Deus Iam arrepender Falando nunca mais Vamos murmurar de Deus Porque de novo Deus nos respondeu Então veja Faltou para Moisés O ministério Da paciência Que é outro nível de fé E então aquela geração Começou a fracassar A queda da primeira geração de Israel De não entrar em Canaã Começou ali Porque aí o povo Continuou rebelde Murmurando Mas se Moisés Tivesse mantido a paciência Deus seria santificado E a unção se manteria E eles converteriam E aquela geração Não morreria no deserto Então muitas vezes A maior dificuldade é essa Pessoa com ódio Revoltado Pessoa violento Pessoa agressiva Contra a igreja Não para em lugar nenhum Murmura Ódio Para esses Deus também tem salvação Mas a igreja precisa subir Os degraus de fé Não é só lá fazendo Campanha Pregando Para cura o milagre Que é o primeiro nível Que pode ser até contaminado Tem vários níveis Que a igreja tem que subir Porque cada nível Tem pessoas diferentes A ser alcançado Pessoas incrédulas Pessoas com perturbação Na parte específica Emocional Pessoas totalmente cheias Do ateísmo E sabedoria humana Como Paulo chega Na Grécia E lá só existia Filósofos Porque a Grécia É onde Paulo pregou Em Corinto Em Atenas É onde surgiu a medicina As Olimpíadas Que vai ter no Brasil As medicinas As ciências físicas E matemáticas E também as filosofias Os epicúricos E estoicos Que fala em atos Epicúricos Adora o corpo Que tem hoje Até as academias Até hoje Os estoicos Adoram a natureza Como tem hoje As políticas sociais Para defender a ecologia Tudo isso é origem grega Então Paulo chega lá Como que ele vai pregar Para aquele povo sábio Tudo doutor Tudo filósofo Tudo cheio de ciência Então ele encontra lá Um nicho vazio Na praça principal E fala Ó atenienses Vocês são pessoas De muita fé Encontrei ali Um nicho vazio E naquele nicho É o que eu vou falar hoje Vou falar de Jesus O Salvador O Filho de Deus Que criou os céus A terra Criou toda a lei Da natureza Toda a ciência Tudo que foi feito Foi feito para ele Por ele Tudo que existe Na natureza Não foi criado Do que é aparente Mas pelo poder Da sua palavra Então ele foi falando Do poder de Deus Com sabedoria divina E os atenienses Falaram Mas como que prova isso? Então lá havia muitos doentes Pessoas paralíticas Havia lá uma pessoa Sem as pernas totalmente Ele fala Levanta e anda Cria as pernas nele agora Em nome de Jesus Não é igual as igrejas Faz agora Você vê nas televisões Anda Aí você é pessoa mancando Com a muleta na mão Mas ainda arrastando o pé Ou só levanta a cadeira de roda E não vê onde está a pessoa Então muitas vezes Você está falando de milagre Mas quando é um milagre Verdadeiro Até as pernas Cria E não tem que ficar demorando Um dia, dois Para ver se melhora Na hora Então Paulo fez aqueles milagres Em Atenas E pregou a sabedoria E o povo creu E aí houve avivamento Na Grécia Mas como que ia pregar Sem ter a palavra viva De Deus Então cada tipo de nação De pessoa Precisa de um nível maior De fé Então a igreja gloriosa É chamada para isso Subir os degraus de fé Para um grande avivamento E assim então Chegou a paciência Aprovada A pessoa torna piedoso Hoje pela manhã Falamos o que é a piedade Piedade não é você ter dó Do doente É a maioria Das traduções Tem esse sentido Porque a palavra piedoso Ela tem uma Uma tradução grega Que falamos Mas aí a Bíblia católica Que muitas vezes É a Bíblia A Maria Tem tradução lá Piedade Ter dó Do doente É a tradução do português Mas só que no original grego Está escrito o seguinte A pessoa piedoso Então veja bem O que está escrito No original Aqui na Bíblia Monfate Vem da palavra Teossébia Ou seja A pessoa Que é piedoso Ele tem Teossébia Quer dizer Ele ama Exclusivamente E vive Para satisfazer a Deus A todos Segundo a sua vida Esse é o piedoso É aquele que ama O plano de Deus E vive para cumpri-lo Então veja Que quando a pessoa Torna piedoso Ele começa a falar A minha vida É para satisfazer o plano de Deus Acima de tudo E falamos pela manhã Que quando chega Na piedade Deus começa a mostrar Mistérios da piedade Isso foi lido lá em Timóteo O que é os mistérios da piedade? Então a pessoa fala Senhor Vou viver pelo teu plano Não importa mais nada Falamos até de Jeremias Jeremias era rico Da elite de Israel Príncipe riquíssimo Dos príncipes de Israel Mas ele ora a Deus Ó Deus Não deixe Israel Fazer aliança com os inimigos O Israel está largando a Deus Então Jeremias Começa a receber de Deus A unção profética E então Jeremias Recebe o plano de Deus Ele fala Deus com ele Tu vai pregar para as nações Tu vai falar para Israel Não fazer aliança com o inimigo Para que não pereçam Deus vai revelando os segredos Para Jeremias Então ele torna a pessoa Piedosa Então ele não importa mais Se era príncipe Se tinha que morar no palácio A família abandona ele Porque ele larga Toda aquela riqueza de príncipe Para defender o plano de Deus E ninguém acredita nele Jeremias passa a ser chamado O profeta das lágrimas Se Jeremias vivesse hoje É o profeta Era o pastor Que não teria nenhum membro Na igreja Porque na realidade No tempo de Jeremias Ninguém acreditou nele Mas era o profeta Piedoso Das lágrimas Que vivia para satisfazer a Deus E se não fosse por Jeremias Depois Deus não poderia Nem restaurar Israel Depois Mas por causa dele De tanto chorar e orar Deus ouviu a sua oração Para no futuro restaurar Então o piedoso Faz Deus trazer mistérios Para a terra Isso foi até lido É Se você tem aí a Bíblia Em 1 Timóteo Abra lá para você ver Foi a pregação da manhã Para quem acompanha Toda a pregação Ministério profético 1 Timóteo 3 16 Veja bem aqui nessa Bíblia E sem dúvida alguma Grande Na outra Bíblia é Extraordinário Como nenhum outro É O mistério Da piedade Por que? Porque Jesus Veio à terra Através do mistério Da piedade Ele veio na terra Só porque Veio salvar a humanidade Porque veio Nos libertar do inferno Não Primeiramente Porque ele amou O plano do pai Piedoso Satisfazer o coração Do pai Então esse é o mistério De Cristo Ele veio para a terra Porque ele é piedoso Amou o plano de Deus Logicamente Amou o ser humano Para salvar Mas primeiramente Piedoso Amou o plano do pai Então Deus fez um plano Que ninguém descobriu Nem satanás Nem anjo Ninguém sabia E quando a pessoa Torna piedoso Deus dá Mistérios Planos Que ninguém sabe Para um grande Avivamento Por isso que Deus Tem falado em avivamento Em muitos locais Onde nem se alcança Nem sabe como vai chegar Nem sabe como vai ocorrer Mas se a igreja Torna piedosa Deus faz planos Que não existem Nem hoje Em ministério nenhum Em pastor nenhum Em apóstolo nenhum Porque É nos degraus de fé Que Deus vai revelando isso Então isso é que Deus Tem falado Para a igreja Tornar gloriosa No nível de fé Acrescentando a cada dia Sempre A morte adâmica Sendo processada Sempre olhando no espírito Sempre dependendo de Deus Sempre declarando Que o pior inimigo É você mesmo Não é o seu esposo Não é o seu filho Não é o seu vizinho Nem os demônios Demônio é inimigo O pior inimigo É você mesmo A sua cabeça A sua cachola Você Dentro de você A sua alma É o seu pior inimigo Mas se você falar Eu oro para morrer Senhor Não vi mais eu Que eles vivem em mim Oro todo dia para a morte Não ore só para sarar a dor de cabeça Curar a doença do corpo Ore para morrer mesmo Você vai ver Que a legalidade dos demônios Acaba O Espírito Santo Terá como mudar o caráter A identidade A personalidade A fé vai aumentando Bondade Paciência Temperança Piedade E a pessoa piedoso Ele vai querer Amar mais as pessoas ainda Por isso que Jeremias Chorava Por que Jeremias chorava? Porque ele amava O seu povo Israel Falou Não posso aceitar O meu povo Ir para o cativeiro da Babilônia Morrer Perecer Perder toda a nação Ele amava Chorava Pregava Para todos Então veja bem Que Jesus até falou Não tem maior amor do que esse Que é o amor fraternal Do que dar A vida pelas pessoas Então Jeremias preferiu Ser condenado Ser preso Mas por amor ao seu povo Veja lá uma passagem Que está Em João 15 Se você tem a Bíblia Que estamos agora falando Do amor fraternal Veja que o mundo Só se converte Só haverá muito avivamento Se o mundo vê o amor Em nós Do contrário Pode chamar pós Pode chamar cantor Pode chamar conjunto Que vende muita música Gospel Pode fazer evento Que for Mas vai juntar Que é tanto de gente Mas o mundo Só converte mesmo Se subimos o degrau De fé Veja bem lá em João 15 Que declara Esta Passagem É bem claro 15 13 Ninguém tem maior amor Do que esse De dar a sua vida Pelos seus Amigos Então veja Esta passagem Aí Sobrenatural Que Deus tem revelado O amor fraternal O amor de Deus Em nós Também tem uma outra Passagem João 13 Volte lá Para você ver João 13 34 Agora Um mandamento Vos dou Que há mais um aos outros O amor fraternal Que é a escada da fé Como eu vos amei Que também os ameis Uns aos outros E nisso todos Conhecerão Que sois meus discípulos Na Bíblia Monfarte diz E assim o mundo Saberá que são meus discípulos Se amar uns aos outros O mundo vai olhar para vós E aceitará A minha palavra Com gratidão E coração aberto Por que as pessoas Não aceitam a palavra Porque na realidade Nós não amamos ninguém Não há amor fraternal Não está subindo os degraus de fé Está só no primeiro nível Mas a igreja primitiva O amor era tanto Que a igreja caia na graça do povo E quanto mais ama o próximo Mais chega no amor ágape Que é o amor de Deus Primeiro Coríntios 13 O amor que tudo crê Tudo sofre Não se perna Não se irrita Não procura os interesses Como João escreveu Deus é o próprio amor O amor ágape Não estamos falando de amor eros Que é a atração sexual O amor filhos O amor fraternos Mas o amor ágape Deus é o próprio amor Isso é a natureza de Deus Então quando amamos Como Deus ama Virá a volta de Cristo Então uma das grandes revelações Que Deus mostrou É que Ele espera Que a igreja Suba a escada Então na visão Então na visão Quando convertemos Sempre aparecia uma escada Vários degraus E eu falo Meu Deus Por que essa escada? Então já li Que uma escada No tempo de Jacó Anjos subiam e desciam Mas com o tempo Deus falou Meu filho Essa escada É os degraus Da fé Que tem que aperfeiçoar E quando chega lá no topo Então é A volta do Senhor Eterno Por que que tem que chegar lá no topo? Porque a palavra de Deus declara Que Jesus voltará Nas nuvens E Ele não pisará nessa terra Na volta No arrebatamento da igreja Então o que nos leva A subir os degraus de fé É para Jesus vir nas nuvens Para Ele chegar até nós E nos arrebatar Mas se estiver aqui no chão No primeiro nível Ele não volta Porque Ele não pisa mais nessa terra Ele vai voltar no milênio Mas no arrebatamento da igreja Ele não pisará na terra Ele virá nas nuvens Ele virá Sem pisar no planeta terra Virá num piscar de óleo Mas não pisará aqui Então existe um segredo da escada Ao subir os degraus É como saímos do nível carnal Da terra Níveis humanos Níveis da natureza adâmica E chegar na natureza divina Amar com amor ágape E quando chega nesse nível Deus olha para a igreja E fala Meu filho A igreja já está No nível que tu pode voltar Porque tu não pode voltar lá Porque tu não vai pisar mais na terra Mas o nível que a igreja está Já pode buscá-la É a natureza de Deus em nós Então se a igreja chega nesse nível Jesus volta Se não Jesus não volta Vai demorar Mas como Ele já tem revelado a palavra Em muitos locais Não só aqui Mas em muitos locais Muitas igrejas estão caminhando Em ser gloriosa Não estão ficando só nessa campanha Ah faz sacrifício Dá dinheiro ali Ah vai para Israel Ah não vamos fazer G12 Vamos fazer encontro Vamos fazer evento Isso aí já está acabando Essas situações de evangelho De comércio De contenda De fingimento Só ter um apóstolo Só ter um bispo Só ter pregação para o bem da vida Isso aí já está chegando no final Porque a igreja está se alertando É orando Muitas pessoas já estão Se voltando A vontade do Pai Por que está chegando o tempo de Deus? Porque se você lê em Filipenses 1,15 Várias maneiras de pregar o evangelho Comércio Contenda Fingimento Legalismo Por competição Por heresia Por comércio Mas você nota lá que o último Segundamente Cristo Então agora é a chance que Deus deu De pregar a igreja gloriosa Porque antes só ouvia evangelho dessa maneira Por contenda Por comércio Ah vou lá naquele missionário Que tem revelação Vamos lá correr atrás dele Fica igual guru Aqui que Deus falou O que Deus mandou Isso aí é o evangelho da contenção Dependendo do homem Já é para ser todo semelhante de Cristo Então isso está caindo por terra Para todo lado A igreja está amadurecendo Mas quanto mais ora para o homem adâmico morrer Mais rápido ocorre Então você quer restaurar a família Casamento A empresa O ministério É você declarar que você é o pior inimigo É crer em Jesus E começar a orar para você mesmo Não para a benção Mas para morrer mesmo 1 Coríntios 15,51 Vive cada dia minha morte Ora todo dia Ora no Espírito Não aceite o homem adâmico te dominar O homem adâmico é o pior inimigo Mesmo que você é casado Tem empresa Emprego Ministério Mas dentro de nós Há uma luta Entre a carne e o Espírito Santo Um se opõe a outro Mas se a carne dominar Pastor, carne e dutério A raça adâmica domina O mal domina Então veja bem O problema sexual, homossexual O problema de vício O problema de jogatina O problema de língua solta De murmurar e fofocar É o mesmo pecado Não tem diferença nenhuma Tudo é raça adâmica miserável Mas se você ora para o homem adâmico morrer Vai sendo liberto Da pinga Da chupetinha do capeta Do álcool Tudo isso é demônio É raça adâmica Quanto mais tiver raça adâmica Mais o demônio insufla o mal Então Deus deu a visão da igreja Tornar gloriosa E assim temos que ir adiante Porque ele falou para nós irmos E falou meu filho cumpra isso Que vá adiante Que sou convosco Então até conosco Que temos recebido isso para praticar É uma luta diária Que viemos também De uma situação de incredulidade De rebelião De ódio De ser taxado Como ovelha negra da família Incrédulo Revoltado à vida Então Deus faz isso mesmo Ele escolhe os pior Os pecador Onde supermandou o pecado Para subfundar a graça de Deus É assim que Deus chama Mas quando ele falou Vamos praticando Não é que chegamos à perfeição Caminhamos Dia após dia Mas a visão é essa E Deus falou Ai de ti isso não pregar Vai adiante Seja aperfeiçoado Pratique o que está sendo pregado Que vai melhorar Que Deus operará Então essa é a visão de Deus Mas ao longo do tempo Só foi rejeição Não dá crédito Não dava vazão à palavra Não dava chance de pregar Dava chance a outros pregadores Outros ministérios Outros líderes Mal nos chamava para pregar um ar Mas com o tempo De tanto orar para morrer Deus falou Meu filho tem chegado o tempo agora Já sofreu demais Padeceu Já foi pisado Igual um verme Para ser esmagado É tempo agora De saber o que eu quero Então Deus age assim Então Deus Quer torcer a menina de Cristo Alcançar a natureza divina Para Jesus voltar E se a igreja não subir os degraus de fé Ela vai ficar Vai ficar noiva louca E temos que ser noivas prudentes Então a igreja que sobe os degraus de fé Vai ter o avivamento Vai ter vitória sobrenatural Então essa é a etapa Dos degraus de fé Os mistérios da fé E é para todos Se você praticar isso Em poucos dias já melhora Em questão de horas Você já vê a diferença Se você orar para morrer A raça adâmica perde força A unção aumenta Aquela dor que você padece Vai embora Você vai largar remédio Vai largar medicamento Vai largar opressão Porque enquanto a raça adâmica Estiver forte Mais doença Mais miséria Mais demônio Mais sofrimento Mas se você falar Eu vou era para morrer Não é morrer ir para o caixão Para o cemitério É morrer a raça adâmica O homem caída A mulher caída A mulher degenerada Mas se agimos na palavra Deus operará Então infelizmente Nenhuma igreja Gosta de orar para morrer Nenhuma igreja Faz campanha para a morte Você vê nas tv Vê os apóstolos Os bispos missionários Vem para a igreja Vem fazer o sacrifício Vem virar empresário Vem que o missionário Vai orar para a cura Vem ver o milagre E mostra a criança doente Mostra a pessoa paralítica Nem sabe se foi curado mesmo E só fazendo marketing E propaganda E o próprio Jesus Proibiu isso Jesus curou Várias pessoas E ele falava Vai e mostra o sacerdote Volte para casa Mas não conte para ninguém Então veja bem Que Jesus era contrário A espalhar Isso E hoje virou Foi marketing Porque Jesus proibia As pessoas espalharem Tudo que ele fazia Justamente para As pessoas Não buscá-la Só por necessidade Só por interesse Porque Jesus já sabia O pai entregou para ele Quem já seria Alcançado Então ele não preocuparia Em multidão Em ter multidão Propaganda Hoje as igrejas Preocupam com multidão Para arrecadar Para virar empresa Ter milhões É ter as rendas E virar igreja Empresa Que mais está ocorrendo Que vai levar Muitos a condenação Mas o evangelho É alcançar A natureza divina Então essa é a visão Dessa etapa agora Da igreja gloriosa Subir os degraus de fé Então as palmas Bem forte Para louvar E bem dizer O santo nome Do nosso salvador Jesus Cristo Então fique de pé Irmãos e irmãs E vamos orar Clame a Deus agora É a primeira santa C do ano Faça o voto Meu Deus Eu quero a natureza divina Em mim Quero subir os degraus De fé Quero mesmo Seguir cada etapa Da igreja gloriosa Não aceito mais Viver padecendo A miséria Sem herança Não aceito mais Ser enganado também No briteado Não aceito mais Perturbação sexual Engano Maldade humana Sistema mundano Me dominando Quero seguir O plano de Deus Então vamos orar Senhor meu Deus e Pai Em nome de Jesus Nesse momento É preparada a mesa A primeira mesa Da ceia do Senhor Deste ano De 2016 Pai Nessa primeira etapa A mensagem tem sido Renovada Desde que foi pregado As bases da fé Passamos agora Para Os princípios Da virtude Prosseguindo A natureza divina Em nós Prosseguindo Ao amadurecimento Cada nível De fé Que se alcança Mais vitória Mais conquista Mais milagre Mais vitória Vai se processando Mais pessoas São alcançadas E tu deste Uma promessa Já há muito tempo Pai Que haveria um Avivamento gigantesco Nós não saberíamos O tempo O dia A hora Muitas vezes pensávamos Ah é nesse ministério Ah é esse líder Que Deus vai usar Ah é esta igreja Que estamos agora Que Deus fará Avivamento Os anos passou O tempo passou E nada Mas é porque Deus havia falado Que o avivamento Viria Se a igreja Tornar gloriosa E por isso Ele foi revelando Os segredos Da aliança A visão Do campo De trigo Que foi tornando Pessoas O trigo puro A fé purificada A fé aperfeiçoada Fundamentada Deus de amor Deus de misericórdia Que a igreja Torne gloriosa Que ninguém Venha Ó pai Desistir Da palavra De Deus Que ninguém Também Deixe Solta a raça Adâmica Não adianta Acusar O irmão O irmão O esposo O filho O irmão O irmão Ou aquele irmão Ou aquele vizinho O pior inimigo É nós mesmo Enquanto nós Não reconhecer Que o inimigo É eu mesmo E orar Para morrer O homem Adâmico Vai continuar Essa munha Vai continuar A contaminação O inimigo Tendo legalidade Da raça Adâmica E não sobe Os degraus De fé Mas a igreja Que age Segundo a palavra Prevalecerá Senhor Confirma Este tão grande Avivamento Nesta primeira Grande Santa Ceia do ano Pai Renovamos Este voto E queremos Prosseguir A maturidade Em Cristo Queremos Ó Pai A natureza De Deus Em nós A herança Em Cristo As promessas Da herança Nos pertence Senhor Nos perdoa Nos purifica Nos livra De todo mal Da raça Adâmica Nos ajuda Até temperança Controle A paciência A bondade Ó Pai O amor Ágape O amor De Deus Senhor Pai O conhecimento Da palavra A fé Inabalável Nos ajude A prosseguir Nos degraus De fé Na igreja Que vai tendo A palavra viva E escrita Nas tábuas Do coração Senhor Tu levantaste Este ministério Para o avivamento Extraordinário E tu já deu Ordem Presta obra A gente Cidades Nações É algo Surpreendente Senhor O ministério Da piedade Traz mistérios Que Deus opera Que nem sabemos Como operará Assim é o poder De Deus Que a igreja Saia Ó Pai Da reação Adâmica Que a igreja Coloque em prática O poder Da palavra E que todos Reajam Contra o homem Adâmico E deixe o Espírito De Deus Atuar Vida Abundante A todos E renovamos Este voto Da primeira Grande Santa Céu Do ano Para um ano De avivamento De conquista Subdegraus De fé Mudar a história Usufruir De herança Alcançar a natureza Divina Fazemos este voto De santidade Ó Pai